Eu construí uma jangada e parti da ilha para mostrar a você como sobreviver no mar. Mas agora estou enfrentando uma situação semelhante àquela de muitos marinheiros à deriva. Uou! Ele bateu aqui embaixo! Ah, eu adoraria que eles fossem embora logo! Olha, olha! Olha, 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 olha! Uou! A exceção do tubarão branco, o tubarão tigre é responsável por mais mortes de humanos do que qualquer outro tubarão. Caramba, isso não é nada bom! Mas logo eu deixo de ser novidade e eles vão embora. Isso me faz imaginar como as pessoas sobrevivem ficando à deriva uma semana após a outra nesses oceanos enormes. É preciso força de vontade e determinação só para manter a esperança. Por isso é importante se manter ocupado e fazer todo o possível para encontrar mais comida e água. É, está na hora de pescar. Eu estou usando um anzol feito de ossos de um dos peixes que eu peguei lá na ilha, um pouco de isca e uma linha feita de fibra de hibisco e também um bambu como vara. Vamos torcer para eu pegar alguma coisa. Eu vou relaxar e ver o que eu consigo. Opa, eu fizquei alguma coisa. Nossa, olha só, vamos ver. Na verdade, é um peixe cirurgião. Eles são bem feinhos e grosseiros. E dá para ver por quê. Olha só, olha, são afiadíssimas até embaixo. Tem essa coisa parecida com uma faca e outra coisa que parece uma lâmina aqui. E são muito afiadas. Podem facilmente cortar uma veia se você segurar errado. E agora eu vou, eu vou abri-lo. E dá para ver a espinha dele aqui. E tudo o que eu quero são os fluidos de dentro dele. Não é muito, mas é melhor do que nada. Uma das histórias de sobrevivência no mar mais incríveis que eu já ouvi foi a de um casal, os baileys, marido e mulher, que foram atingidos por uma baleia quando estavam no iate. E eles acabaram em um bote salva-vidas por mais de 100 dias. E eles sobreviveram comendo tartarugas cruas, aves marinhas e peixes. E tudo o que eles tinham eram alguns alfinetes de segurança e as mãos nuas. Eles acabaram sendo resgatados por um pequeno barco de pesca, mas as roupas deles literalmente apodreceram no corpo. E eles tinham queimaduras de sol e feridas no corpo todo. Mas estavam vivos. Está fazendo mais de 38 graus. Mas com o reflexo do sol na água, dá a impressão de que é muito mais. E sem sombra, eu corro o risco de insolação. O Pacífico é um oceano imenso, mas ele também tem rotas de navios movimentadas. Contudo, é provável que esses navios não vejam você, a não ser que você consiga chamar a atenção deles. Tem um barco ali. Estamos a uns seis ou oito quilômetros dele. Eu só consigo ver a parte de cima, quando ele para de subir e descer entre as ondas. Mas com certeza é um barco. Eu vou passar um pouco de areia na faca, para dar brilho e usá-la para fazer um sinal. E com um sinal desses, pode ser avistado claramente a uns 16 quilômetros. E um homem... Um homem foi avistado a mais de 160 quilômetros de distância, usando um refletor como este. Você só precisa... Posicionar os dedos em V, e então virar a lâmina para o sol. Oculte a faca e vá fazendo isso. E reze para que haja alguém olhando o lado do Convés. Reze. Com certeza, eles definitivamente estão lá. Embora este local possa parecer idílico, foi muito mais difícil do que eu tinha imaginado. E agora eu tenho um melhor entendimento de como o mar pode ser implacável. Mas também do heroísmo de algumas das pessoas que sobreviveram a ele. E é praticamente comum daqueles lugares que você só consegue apreciar depois de ter estado lá. Mas para mim... Com certeza é hora... De voltar para casa.